Questão número 7 do nosso material, uma questão do Sesmac Medicina 2022. Uma das causas da osteoporose é a ausência de calciferol, vitamina D2. Sua forma estrutural está descrita ao lado. Está aqui a foto. Qual o número de mols de gás hidrogênio necessário para hidrogenação? Reação de hidrogenação, Sandrão já falou, é a reação com H2. E a hidrogenação, eu vou ter que adicionar hidrogênio. E para eu adicionar hidrogênio, eu vou ter que quebrar, ou eu quebro o ciclo, que não é o caso, ou eu quebro as duplas ligações. Então, olha só, eu tenho um carbono aqui, 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 aqui e aqui. Esses carbonos têm dupla. Se eu quebrar a ligação dupla, vai acontecer isso aqui. Eu tenho um carbono com dupla ligação, certo? Preste atenção aqui. Eu tenho carbonos com dupla ligação. Então, o que vai acontecer? Eu vou quebrar a ligação π. Quebrando a ligação π, se essa reação for com H2, quando eu quebrar, vai ficar uma valência livre para esse carbono e uma valência livre para esse outro carbono. Faz de conta que aqui tinha hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, tá, eu tinha aqui os hidrogênios, tá? Quantos H2 eu tenho aqui? Ah, Sandrão, eu tenho um mol de H2. Um mol. Então, H2 é hidrogênio ligado a hidrogênio. Vou quebrar também essa ligação. Vai entrar o hidrogênio aqui e aqui. Então, observe que, pelo raciocínio é o seguinte. Para cada ligação dupla que eu for cobrar, que eu for cobrar, ó, que eu for quebrar, eu preciso de um mol de íons H2. Quantos eu tenho aqui, ó? Um, dois, três, quatro. Então, essa reação vai ter que ocorrer com 4 mols de H2. Letra B. Sandrão Tilton, o raciocínio tem. Quebra a ligação, vai ficar uma valência livre para esse carbono. Uma para esse, uma para esse, uma para esse. Uma para esse, uma para esse, outra para esse e outra para esse. Cada um tem que entrar o hidrogênio. Então, eu entro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como a reação é de hidrogenação, então ela é com H2. Eu tenho que ter oito hidrogênios. Então, duas vezes quanto que dá oito? Eu tenho que multiplicar com esses dois aqui, né? Quatro. Então, opa, eu marquei a letra B, foi? Não. Quantos mols eu tenho? Quatro mols. Letra A.